Literalmente a Suzuki não sabe brincar Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias Eu sou o Marlon e vamos de mais um lançamento pipocando na sua tela E sim, o lançamento dessa vez vai chegar no Brasilzão no ano que vem É isso mesmo meu querido E se você também fica animado assim como eu com os lançamentos Esse vídeo é pra você porque tá fantástico demais E com certeza vai valer a pena ficar até o final E galera, eu consegui umas imagens exclusivas diretamente da Suzuki aqui no Brasil Da Vastron 800 Que eu tenho certeza que não apareceu em nenhum canal do YouTube aqui no Brasilzão Porque a Suzuki preparou alguns lançamentos de tirar o fôlego galera Essa semana, olha, o evento da Aikman lá que tá acontecendo lá em Milão Tá demais E nesse evento tem vários modelos em exposição que chama a atenção da galera É um modelo mais top que o outro E atraiu muita gente E pra vocês terem uma ideia Foram apresentados muitos modelos que estão confirmados para o Brasil varonil no ano que vem Não é só esse modelo da Suzuki, hein? Tem vários Então meu querido, esse vídeo promete demais e vai valer a pena Eu prometo pra você Então sem demora vai Já se inscreva no canal ativando também o sininho E aproveita pra deixar o seu like Porque o seu like é como combustível pra nós Pra continuarmos trazendo os conteúdos de excelência pra vocês, fechou? Então editor, sem demora, vamos ao nosso ritualzinho padrão Solta pra galera aquele vídeo de apresentação junto com aquela música cismada Vai lá meu querido Se inscreva no canal Se inscreva no canal É pessoal, o vídeo de hoje tá demais e essa é só a ponta do iceberg Fica aí que você vai ver tudo certinho E antes de tudo isso eu quero agradecer a Suzuki do Brasil Muito obrigado pela oportunidade Por ter mandado essas imagens pra mim Muito obrigado, vocês são demais Mas enfim, bora pro vídeo Pessoal, não tem o que falar, né? Vamos começar pelo design dessa moto Que tá muito top E na verdade eu gostei muito do jeito e o design que a Suzuki trabalha Isso sem falar da qualidade de produção Suzuki, né meu querido? É de tirar o fôlego Tendo um comprimento total de 2.345 milímetros Uma largura de 975 milímetros também 1.310 milímetros de altura Tendo 1.570 milímetros de entre-eixos Com a distância mínima do solo em 220 milímetros Com seu assento ficando a 855 milímetros do chão E logicamente que todo esse tamanho não poderia ter outro peso, né? Que tá vindo com um pezinho ali, ó Miseros 230 quilinhos E descendo um pouco para as suspensões Podemos ver na dianteira uma suspensão invertida dourada E na traseira vindo com um ProLink Amortecido a óleo Que combinação de suspensão top, hein pessoal? E na pneu usada vindo na dianteira com as medidas de 90-90-21 do tipo tubo E na traseira na medida 150-70-17 também do tipo tubo E esse modelo vem com rodas raiadas Galera, na moral, aqui em combinação ficou muito show Show demais E lembrando que a moto tá confirmada para o Brasil, hein? No primeiro semestre de 2023 Fica aí, meu, fica aí E partindo para os freios Que na dianteira conta com freios discos duplos E um único disco na traseira Vindo com os discos dianteiros de 310 milímetros E os traseiros de 240 milímetros E só pra lembrar que essa moto vem com sistema ABS nas duas rodas Subindo um pouco para a parte superior da moto Podemos ver o banco da moto Que aparentemente tem uma qualidade bem superior ao que temos visto por aqui, né? No Brasilzão Afinal, estamos falando de uma moto de 800 cilindradas Então não poderia ser diferente E além de tudo isso, podemos ver o tanque Que tem um acabamento bem top Vindo muito bem desenhado E com um acabamento impecável Sem contar que também vem com a tampa no estilo E tá vindo bem grande esse tanque, viu gente? Contando com uma capacidade de 20 litrinhos Um tanquinho bem generoso Indo para o painel que é bem completo, hein? Nossa, naquele estilo de tablet Porém, vindo com um toque minimalista Porém, muito eficiente Vindo com velocímetro, tacuando, relógio Triple 1, Triple 2 e medidor de combustível e etc, né? Painelzinho completasso, não tem o que falar E olhando para o sistema de iluminação Que assim, esse bloco vai dividir opiniões, né? Alguns vão gostar do design do bloco, né? E outros não vão gostar tanto assim Deixa nos comentários aí Eu achei bem bonito Deixa aqui embaixo, hein? E como já deu para perceber Essa moto vem com um sistema full LED Ou seja, é LED para todo lado, meu filho LED nos faróis, lanternas e nas sedas Que se eles me metem um sistema de iluminação A loja, né? Nessa moto Eles tinham que apanhar, velho Na moral mesmo Esse sistema em LED é o mínimo que a gente quer E se por acaso você estiver no vídeo até agora Por favor, lembre-se de se inscrever, hein? Ativa o sininho também para dar aquela moral Deixa o likeão E indo para a cerejinha do bolo Porque estamos falando de um motor bicilíndrico 4 tempos, refrigeração líquida DOHC com seus 776 cilindradas Capaz de gerar os seus 82 cavalos a 8.500 RPM Tendo também 7,9 kg de torque a 6.800 rotações E além de contar com 3 níveis de controle de tração Consta esse modelo a poderosa embreagem assistida e deslizante E ainda por cima esse motor vem trabalhando em conjunto Com um câmbio de 6 marchas Tendo também o câmbio no modelo Quick Shifter De fácil uso, né? E os seus valores é na verdade um mistério Bom, pelo menos eu não encontrei nada concretizado na net E muito menos no site da Suzuki E pelo jeito temos que esperar para ver essa moto Nos maiores detalhes nos meses que virão Mas é aí Qual o valor que essa moto irá chegar no nosso país? Acredito eu, tá? Eu estou falando isso Que virá por um valor acima dos 50k Bom, sei lá Ou até mais, né? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha Pessoal, e nessa semana ainda Eu vou trazer o vídeo da Suzuki GSX800 Que virá na mesma proporção desse vídeo aqui Da Vestrom 800 Porque vocês sabem, né? Que o canal aqui é cismado demais E nesse último vídeo que eu postei Fiz um balanço da POP110 Mostrando os valores e tudo mais, fechou? Se você quiser saber mais É só clicar aqui no quadradinho Que vai aparecer para você agora, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo Abraço no seu coração E tchau!